Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com vocês aqui pra passar uma dica de light, uma dica pra quem quer trabalhar com fotografia de forma profissional e quer melhorar o seu workflow. Vamos lá que eu vou mostrar como que você pode valorizar ainda mais o seu modelo. Vem comigo. Gente, primeiro vamos elogiar a fotografia, é uma foto que tem muita expressão e o que eu quero? Você observa que ele tem um verde e tem muito laranja, eu quero apagar um pouco da parte de trás pra valorizar ainda mais o modelo. Então eu tenho uma opção aqui que é Hill, que é matiz, depois eu vou falar com vocês em outras etapas com ele. A gente vai dar o foco na saturação e depois em outra etapa também a gente fala de luminância. Então a saturação, eu vou selecionar essa opção aqui que me possibilita, é um stop, que me possibilita selecionar diretamente a cor principal. Então você observa que o arrasco pra cima, ele vem pra cá, ele dessatura e pra cima ele satura, pra direita ele satura. Se eu tirar toda a saturação não ficou tão legal, o que eu vou fazer é dessaturar um pouquinho pra ressaltar ainda mais o modelo. Essa é uma das formas que você pode utilizar pra valorizar ainda mais o seu modelo, dar mais ênfase nele e apagar um pouco do fundo. Existem outras e nos próximos vídeos eu vou estar mostrando pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, se gostou dá um joinha, deixa um like aqui e deixa um comentário com sugestões positivas pra gente poder melhorar o canal pra você. Até mais!